Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais um unboxing, e hoje o unboxing da CECLOS, dá uma olhada nesse relógio aqui, olha isso que relógio bonito, da Long Life, esses detalhes aqui no fundo, aqui a gente tem a garantia, o manual de instruções, garantia de dois anos da CECLOS, esse modelo aqui é um modelo todo em aço inoxidável, modelo leve, fica muito bonito no pulso, tem fundo de rosto, que é a prova d'água, 5 ATM, tem função calendário, olha esses detalhes aqui quando bate na luz, muito bonito, vou tirar aqui a trava, para vocês darem uma olhada nele funcionando, olha só, vou abrir aqui, essa trava dupla, para vocês darem uma olhada no meu pulso, como é que ele fica, um relógio muito bonito no pulso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, é muito importante para a gente conseguir levar esse conteúdo para mais pessoas, e você que está no YouTube, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, para sempre receber nossos vídeos. Até o próximo, tchau, tchau!